Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser uma touquinha de crochê. Pessoal, eu tô sem o rótulo dessa lã aqui, mas o novelo tá inteiro aqui, tá? É um novelo de 100 gramas, é a lã mais bebê da Círculo. Nós vamos fazer uma touquinha pra bebê recém-nascido mesmo. E essa touquinha, ela vai servir de um bebê recém-nascido, dependendo da criança, até uns seis meses. Então, como é uma touquinha pra bebê, eu não indico vocês usarem uma lã mais grossa ou outro tipo, porque essa daqui já é própria pra criança, tá? Então, pra trabalhar com essa lã aqui, eu vou usar a agulha número dois. E nós vamos precisar também de uma tesoura. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Já peguei o nosso fiozinho aqui, como vocês estão vendo, não falei, mas a cor é azul, clarinha, né? Mas vocês vão usar a cor da preferência de vocês. Pra dar início no nosso trabalhinho, nós vamos começar fazendo um anelzinho mágico. Vocês vão segurar o fiozinho aqui, dar a volta na mão e segurar aqui em cima. Aí, vai entrar aqui, puxar o fiozinho. E já fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, dá uma ajustadinha no ponto, pra ficar menorzinho aqui, no anelzinho. Essas três correntinhas é o nosso primeiro ponto alto. A gente vai fazer aqui dentro mais quinze pontos altos. Com essas três correntinhas, nós vamos ficar com dezesseis pontos altos aqui dentro do nosso anelzinho mágico. Com os nossos dezesseis pontos altos já prontos, nós vamos fechar o nosso anelzinho mágico, tá? Bem apertadinho. Já amarra o fiozinho de vocês aqui e já esconde pra não abrir o miolinho aqui da nossa toquinha. Aí, a gente vai entrar aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu pra fazer o primeiro ponto alto, vai entrar e puxar um ponto baixíssimo. E aqui mesmo, nós vamos subir mais três correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto da próxima carreira, laçar o fio e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laça o fio, vem no pontinho do lado, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar com uma carreirinha de aumento agora. Vai ter aumento em todos os pontos, então, em cada ponto de base vão ser dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Vem no próximo ponto, faz dois pontos altos no mesmo lugar. Laça o fio no próximo ponto, mais dois pontos altos no mesmo lugar, e nós vamos fazer assim na nossa carreira toda, tá? Dois pontos altos em cada ponto de base. Aí, chegando no finalzinho da nossa carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente subiu. E nós já vamos subir mais três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto da próxima carreira. Então, aqui nós ficamos com dezesseis pontos altos, essa segunda carreira nós ficamos com trinta e dois pontos altos, tá? E agora, nós vamos fazer assim, ó. Essas três correntinhas é o nosso primeiro ponto alto. A gente vai laçar o fio e vir aqui no pontinho do lado e fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto e outro ponto alto no mesmo lugar. Aí, a gente vai laçar o fio, vem no próximo ponto, fazer um ponto sozinho. Laça o fio, vem no próximo ponto, um aumento, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa próxima carreirinha vai ser assim, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Sempre as três correntinhas que eu começo, eu deixo ela sozinha, tá? Eu faço o aumento no pontinho do lado. Aí, vem aqui no pontinho do lado, um ponto sozinho. Laça o fio, no próximo ponto, um aumento, dois pontos altos no mesmo lugar. Vocês vão fazer assim pela carreira toda, tá? Ó, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Pessoal, olha só. Terminei, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. Aí, nessa terceira carreirinha aqui, nós ficamos com um total de 48 pontos altos, tá? Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Aí, o que eu vou falar pra vocês. Aqui, são as nossas carreirinhas de aumento. Se vocês quiserem pra uma criança um pouquinho maior, faz uma ou duas carreirinhas a mais. Dependendo do tamanho da criança, tá? Eu não vou dar tabela de tamanho porque eu não tenho. É, a parte do aumento é essa parte aqui. Aí, se vocês quiserem pra uma criança um pouquinho maior, faz uma carreirinha ou duas a mais. Porque isso vai depender do ponto de cada um, porque o meu ponto, ele é bem frouxinho e grandão, tá? Então, pro nosso bebezinho recém-nascido, é até essas três carreirinhas. Aí, pra gente continuar a nossa touquinha... Nós vamos fazer uma correntinha, voltar aqui, ó, no mesmo ponto e puxar um ponto baixo aqui, ó, tá? Aí, nós vamos fazer mais duas correntinhas. Então, ficou um ponto baixo e duas correntinhas. Esse é o nosso primeiro ponto alto da próxima carreira. Laça o fio, vem no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto e faz mais um ponto alto. Aí, aqui, ó, a gente tá nesse ponto aqui das correntinhas. Nós vamos pular o pontinho do lado e vir aqui no próximo ponto, entrar aqui, ó, e fazer um ponto baixo. Já sobe duas correntinhas, que esse é o nosso ponto alto. Laça o fio, vem no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Pula um pontinho aqui, vem no próximo, sempre pulando um, tá? Vem no próximo e faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o fio, faz mais um ponto alto no mesmo lugar. Pula o pontinho do lado, vem no próximo e já prende com o nosso ponto baixo. Vai ficando assim, ó, essas ondinhas aqui, ó. Já faz duas correntinhas, laça o fio no mesmo lugar, mais um ponto alto. Pula o pontinho do lado, vem no próximo, prende com um ponto baixo. Sobe duas correntinhas, laça o fio, mais um ponto alto no mesmo lugar. Gente, vocês vão trabalhar assim pela carreira toda, tá? Pula o pontinho do lado, vem no próximo. Hora que eu chegar no final da nossa carreirinha, aí eu volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos pra iniciar o nosso trabalhinho, tá? Entra aqui e fecha com ponto baixíssimo. Aí, vocês vão virar o trabalhinho de vocês. Tá? Esse lado aqui é o lado que fica dentro da nossa toquinha. Aí, os pontinhos que tá deitadinho aqui, ó, aqui da frente, esse primeiro ponto alto. Porque aqui, ó, é o ponto baixo com as duas correntinhas. E esse aqui é o ponto alto que nós fizemos depois. Nós vamos entrar nesse ponto alto aqui, ó, que tá tombadinho aqui pra gente. Passa a agulha por trás dele, puxa o fiozinho e faz um ponto baixo e já sobe duas correntinhas. Aí, vocês vão laçar o fio e vir aqui no outro ponto tombadinho, que é o ponto baixo com as duas correntinhas, que eu vou falar que é a nossa alça. Vocês vão entrar aqui dentro dessa alça e fazer dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois pontos altos. Vai vir no próximo ponto aqui, tem o ponto alto e a nossa alça. Nesse ponto alto tombadinho, vocês vão entrar por trás dele... E prender já um ponto baixo. Aí, vocês vão subir duas correntinhas, laçar o fiozinho de vocês, pegar a nossa alça aqui, ó, com duas correntinhas e fazer dois pontos altos. Vai ficando esse ponto tombadinho com relevo, ó. Vem aqui no próximo ponto, que tá os dois pontinhos tombadinhos aqui, ó. Vem nesse ponto alto que nós fizemos aqui, passa por trás dele, faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o fio, vem no outro ponto aqui, que era com as duas correntinhas, a nossa alça, e faz mais dois pontos altos. Gente, não é difícil não, tá? É só questão de jeito mesmo, ó. Aí, tá aqui os dois pontos altos da frente, passa por trás desse ponto aqui, desse ponto alto deitado. Prende o ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o fio. Volta aqui na nossa alça, ó. E faz dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Vem no próximo ponto alto aqui, passa por trás dele, faz um ponto baixo com relevo. Mais duas correntinhas. Laça o fio, vem na nossa alça, e faz mais dois pontos altos. Vocês vão fazer assim pela carreira toda, tá? Até no final dela ali, ó. Vem no próximo ponto, pegou aqui com um ponto baixo. Sobe duas correntinhas, laça o fio, vem na nossa alça, e faz mais dois pontos altos. Eu vou fazer isso na carreira toda. Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Vai ficando assim, ó, fica a coisa mais linda esse ponto. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, na onde nós iniciamos com um ponto baixo. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos virar o nosso trabalhinho. E aqui, ó, os pontos vai ficar deitado pro lado de cá. Então, aqui tá os dois pontos altos e a nossa alça. Em cima desse primeiro ponto alto aqui, a gente entra e faz um ponto baixíssimo. Só pra caminhar, tá? Que nós vamos trabalhar no segundo ponto alto. Aí, nós vamos entrar por trás do nosso ponto alto. Entra pela frente, abraça ele por trás. Puxa o pontinho de vocês e faz um ponto baixo. E mais duas correntinhas. Essas duas correntinhas, esse ponto sempre vai ser a nossa alça, tá? Aí, a gente vai laçar o nosso fiozinho. Vim aqui na nossa alça, ó. E fazer dois pontos altos aqui dentro. E vai ficando o nosso trabalhinho do nosso ponto... Deitado com relevo, ó. Aí, vem aqui no próximo ponto. Pula o primeiro ponto alto. Vem no segundo ponto alto, abraçando ele por trás. Puxa. Faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o trabalhinho de vocês. Vem aqui, ó. No nosso... Na nossa alça. E faz dois pontos altos no mesmo lugar. Vai ser com carreirinha de um lado e do outro, que a gente vai trabalhar sempre virando, tá? Ó, pulo o primeiro ponto. Vem no segundo. Abraçando ele por trás. Já prende o nosso ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o fiozinho de vocês. Vem aqui dentro da nossa alça. E faz mais dois pontos altos, ó. Já tá mostrando o trabalhado que tá ficando, ó. Vem nos próximos pontinhos aqui deitado. Pula o primeiro ponto. No segundo ponto, ó. Entra de trás pra frente... Da frente pra trás. Abraçando ele. Faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Laça o fio. E na nossa alça, faz mais dois pontos altos. Pessoal, vocês vão trabalhar assim até o final da nossa carreirinha. Pula o primeiro, vem no segundo. Abraça ele. Faz o nosso ponto baixo relevo. Mais duas correntinhas. Laça o fio. Vem na alça. E mais dois pontos altos. Vou fazer até o final da carreira. E já volto com vocês, tá? Chegando no final de mais uma carreira. Sempre que vocês... Terminar a carreira de vocês. Vocês vão fechar com ponto baixíssimo. Naquele primeiro ponto baixo que a gente iniciou. Tá? Vai virar o trabalhinho de vocês. A gente vai trabalhar sempre uma carreira do lado direito. Uma do lado esquerdo. Tá? Aí, aqui, ó. Os pontos deitados tá pra cá. Ó, tá vendo? Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Que nós vamos fazer uma carreirinha igual a anterior. Caminhou com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Passa aqui, ó. Entra de trás. Da frente pra trás. Abraçando o nosso ponto por trás. Pra fazer um ponto baixo em relevo. Aqui no nosso segundo ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas da nossa alça. Laça o fio. Aí, nessa próxima... Nessa carreirinha aqui, nós vamos colocar três pontos altos... Nessa alça aqui, ó. Um... Dois... Três pontos altos. Aí, nos próximos pontos aqui, pulo o primeiro ponto alto. Vem no segundo, abraçando ele. E puxando o nosso ponto baixo em relevo. Sobe as duas correntinhas da alça. Laça o fio. Dentro da próxima alça, faz três pontos altos aqui dentro. Pessoal, eu tô voltando com vocês carreira por carreira, tá? Por enquanto. Ó. Três pontos altos nessa alça aqui. Vem nos próximos pontos. Pulo o primeiro. Abraça o segundo ponto aqui. Fazendo o nosso ponto baixo em relevo. Sobe duas correntinhas. Laça o fio. Aí, vem dentro da alça. E faz três pontos altos aqui dentro dessa alça. É pra nossa touquinha ir abrindo. Tá? Pulo o primeiro ponto. Vem no segundo. Abraça ele. Fazendo o nosso ponto baixo. Sobe duas correntinhas da nossa alça. Laça o fio. Vem na alça. E mais três pontos altos. Vou trabalhar assim em volta da carreira toda. Assim que terminar, eu vou voltar com vocês. Eu tô vindo por enquanto em todas as carreiras. Porque, pra mostrar o trabalhadinho, tá? Que ainda tá aumentando os pontos. Vou terminar essa carreira e já volto. Pessoal, terminei a nossa carreirinha aqui. As carreirinhas vão ser todas carreirinhas de repetição daqui por diante, tá? Aí, sempre vai ser assim. Chegou no finalzinho da carreira. Fecha com ponto baixíssimo no nosso ponto baixo. Vira o trabalhinho de vocês. Caminha com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto daqueles três pontos altos que tá deitado aqui, ó. Vou caminhar com ponto baixíssimo nele. Aí, o nosso ponto relevo vai ser sempre no segundo ponto, tá? Porque nós temos três pontos altos deitado aqui. O nosso relevo vai continuar sendo no segundo ponto. Então, a gente pega o nosso segundo ponto aqui, passa por trás dele, faz o nosso ponto relevo deitado. Sobe duas correntinhas, laça o fio. Aí, aqui, ó, ficou um ponto alto deitado, porque nós colocamos três pontos, né? A gente laça o nosso fio e vem aqui, deixa esse ponto quietinho aqui e vem aqui na nossa laçadinha aqui, ó. Na nossa... Nos nossos dois pontos correntinha. E aqui, a gente vai fazer mais três pontos altos. Porque agora vai ser grupinhos de três pontos altos aqui dentro da nossa laçadinha, tá? Aí, fez aqui. Aí, pulo o primeiro ponto, vem no segundo ponto. Pega ele, abraçando ele por trás. Faz o nosso ponto baixo relevo. Sobe duas correntinhas, laça o fio. Aí, ficou um ponto alto antes e um depois. O relevo é no pontinho do meio, dos três pontos altos. Aí, pega a nossa laçadinha aqui, das duas correntinhas, igual a gente vem fazendo. E faz os três pontos altos aqui dentro. Pessoal, agora não vai mudar nada. Conforme a gente vai trabalhando, a nossa toquinha, ela vai fechando. Porque até então, ela tá reta. Mas, conforme a gente tá trabalhando, ela vai fechando, tá? Até agora, a gente fez aqui sete carreirinhas. Três com pontos altos e mais essas aqui. Essa daqui que a gente tá começando é a oitava. Como o ponto de cada um não é igual, eu vou trabalhar até eu ter aqui, ó. Eu vou marcar com vocês em centímetros, tá? Com ela dobradinha assim, ó. Até eu ter 12 centímetros daqui até o final dela aqui. Porque depois ainda tem a base, o punho, tá? Porque agora ela vai começar a dar uma funilada. Então, eu vou trabalhar até ter 12 centímetros daqui do topo até onde eu parei. Então, vocês podem medir em centímetros. Não precisa ficar contando carreira se não quiser, tá? Não tem necessidade disso. Só que a última carreira que vocês fizer, que fechar, aí ela fica no lado direito. Tá bom? Então, eu vou trabalhar as carreirinhas aqui. Falei pra vocês, até aqui tem sete. Essa aqui eu tô começando é a oitava. Aí, depois eu até falo quantas carreirinhas eu trabalhei. Mas eu vou marcar em centímetros, tá? Porque ponto... É... Todos diferentes. Um do outro. Às vezes a pessoa tá trabalhando com outro fio, ou faz um ponto muito apertado. Então, eu acho melhor trabalhar em centímetros. Eu vou trabalhar fazendo isso, chegou no final, fecha com ponto baixíssimo, vira o trabalhinho de vocês e continua. Os grupinhos sempre vai ser de três pontos altos, pra gente descer o comprimento da cabecinha da nossa toca. Tá? Não é difícil, não. Eu vou trabalhar as carreirinhas aqui. Quando eu terminar, eu volto, vou medir pra vocês. Vou falar quantas carreirinhas eu trabalhei, pra quem gosta de saber em carreiras. E... E aí, a gente vai começar a fazer a parte do punho da nossa toquinha. Pessoal, olha só. Ela fica aberta assim, tá? Eu terminei as carreirinhas aqui, agora, na hora que a gente vai fazer o punho, que ela vai fechar e virar a toquinha certinha. Mas ela fica bem abertona, ó, tá vendo? É... Deixa eu falar pra vocês. Pra quem quer saber em carreiras, desde a primeira, ficou aqui dezesseis carreiras, tá? Foi três dessas aqui, e o restante dessas aqui. No total, aqui, dezesseis carreiras. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo em centímetros. Doze centímetros, eu falei com vocês, ó. Tá exatamente doze centímetros. Essa mesma toca aqui, eu já vi, tem gente que faz com dezoito, com dezenove carreiras. E, mesmo assim, dá os doze centímetros. Por quê? Isso depende do fio que você tá trabalhando e do seu ponto. O meu ponto é um ponto grande e bem frouxinho. Que eu não gosto de fazer ponto apertado. Principalmente com lã. Quanto mais você apertar a lã, mais duro vai ficar seu trabalho. Quanto mais... É... Quanto maior o ponto, mais fofinha, mais maleável ela fica. Tá? Então, eu faço pontos grandes mesmo. Então, no meu, tá com dezesseis carreiras. É... Doze centímetros, tá? O que importa é o centímetro. Se o de vocês, com dezesseis carreiras, ficou menor, vai fazendo carreira até dar os doze centímetros. Agora, nós vamos fazer a parte do punho pra poder terminar a nossa toquinha. Pessoal, olha só. Eu tô aqui do lado direito da nossa toquinha. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha pra começar a dar uma funilada nela. Porque ela tem que fechar. Tá? Eu tô aqui do lado direito. Se a carreirinha de vocês, que vocês terminaram a última, foi do lado esquerdo, não tem problema não. Então, é só virar o trabalhinho, igual a gente vem fazendo, tá? Aí, aqui, ó. Do jeito que eu parei aqui no lado direito, eu vou subir três correntinhas... Pra fazer o primeiro ponto alto, laço o fio e mais um ponto alto no mesmo lugar. Aí, aqui pra frente, ó. Tem aquela... Nós vamos fazer essa carreirinha que nós vamos tampar todos esses espacinhos, tá? Pra não ficar furadinho assim. Aí, aqui, ó. Passando aqui, passando o primeiro, o segundo, vocês vão entrar no terceiro ponto... Puxando um ponto baixíssimo. Aí, esse tombadinho ficou em cima desses buraquinhos aqui, ó. Que vai tampar tudo, tá? Aí, fez o ponto baixíssimo aqui... Vocês vão laçar o fio, entrar aqui dentro do nosso ponto baixo, ó. Que tá aqui. Fazer três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três pontos altos. Aí, vocês vão pular o espaço, né? Que esses pontos vai ser pra tampar esses espaços. Vocês vão pular o primeiro, o segundo ponto e vim direto aqui no terceiro ponto... Fazendo um ponto baixíssimo, ó. Laço o fio e já vem aqui dentro desse ponto baixo, onde tá as duas correntinhas, ó. E faz três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Olha aqui, ó. A gente vai deitando os pontos e vai tampando o buraquinho, ó. Esse aqui também, a gente vai deitar e vai tampar o buraquinho. Fez os três pontos altos, pulo o primeiro, segundo ponto, entra no terceiro, fazendo um ponto baixíssimo. Laça o fio, vem dentro do nosso ponto baixo e faz três pontos altos. Pessoal, vocês vão fazer isso aqui até o final da carreira, tá? Três pontos altos. Pulo o primeiro, segundo, entra no terceiro, puxando um ponto baixíssimo. Laça o fio, vem no ponto baixo, três pontos altos. Pessoal, eu vou fazer isso aqui até o final da carreira. Deu pra entender como a gente tá fazendo a primeira carreira pra dar uma funilada aqui na nossa toca, tá? Assim que eu terminar, eu volto pra gente continuar. Olha só. Pessoal, fiz o nosso último grupinho aqui, fechei com ponto baixíssimo. Aí, no início, nós começamos com dois pontos altos. Então, eu vou laçar o fio, vim aqui junto com esses dois pontos altos e fazer mais um pra ficar um grupinho de três pontos altos iguais aos outros, tá? Aí, eu vou entrar aqui, ó, na correntinha que a gente subiu pra fazer o primeiro ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo pra fechar. Fechei aqui três pontos altos que ficou todos deitadinhos tampando os buraquinhos, ó. Já deu uma bela de uma funilada, ó, na nossa toquinha. Agora, nós vamos começar a fazer o punho dela. Aí, vai fechar um pouco mais, tá? Pra fazer o punho da nossa toquinha, eu vou começar fazendo uma correntinha aqui em cima desse ponto que nós fechamos com ponto baixíssimo, que foi aquelas correntinhas que a gente subiu pra fazer o primeiro ponto. Eu vou entrar com a agulha aqui, ó, de frente, abraçar ele por trás, puxar o fiozinho e fazer um ponto baixo. E já vou subir mais duas correntinhas, que esse é o nosso primeiro ponto alto em relevo. O relevo tá pra frente. Laço o fio, agora eu vou colocar o relevo pra trás. Quando o relevo é pra trás, vocês entram com a agulha de trás pra frente. Entra com a agulha de trás pra frente, ó, passa na frente do ponto, puxa o fiozinho e faz o ponto alto. Nós vamos trabalhar os nossos pontos relevo em cima de cada ponto que nós colocamos aqui, ó. Nesse ponto que a gente fez baixíssimo aqui, não faz nada, tá? Então, daqui, o primeiro ponto tá aqui, que a gente vai fazer depois só. A gente começou a partir do segundo aqui, ó. Então, agora a gente já passa pra esse próximo grupinho aqui. Laço o fio, aí esse próximo, o relevo tem que ser pra frente. Quando o relevo é pra frente, vocês entram com a agulha pro lado da frente, abraçando o pontinho de vocês. Ai, tô meio enroscada aqui, pera lá. Entra com a agulha pra frente, abraçando o pontinho de vocês e fazendo o nosso ponto alto em relevo pra frente. Laço o fio, entra de trás pra frente, passa na frente do ponto, pega o fiozinho, puxa e faz o relevo pra trás. Laço o fio. Entra da frente, abraçando o pontinho de vocês, puxa o fiozinho e o relevo pra frente. É um pra trás e um pra frente, ó. Daqui, eu já fiz os três pontos desse grupinho. Agora, eu vou passar pra esse grupinho aqui, ó. Laço o fio, entra de trás pra frente. Passa na frente do ponto, puxa o fiozinho e faz o relevo pra trás. Laça, vai no próximo ponto, abraçando ele por trás. E faz o ponto alto. O próximo, relevo pra frente, o próximo, relevo pra trás. Esse tá pra frente, esse é pra trás. Entra de trás pra frente, puxa o fiozinho e o relevo fica pra trás. Laça o fio, vem no próximo grupinho aqui, ó, de três pontos. Esse, o relevo vai ser pra frente. É só ir seguindo, tá, gente? Relevo pra frente, relevo pra trás. Relevo pra frente, relevo pra trás. Até o final da carreira. Aí, nós vamos trabalhando só nos três pontos altos que a gente foi fazendo aqui, ó. Pessoal, olha só. Fiz aqui o nosso último pontinho, que foi aquele pontinho que ficou sozinho aqui. Lembra que a gente começou a partir do segundo e o terceiro. O primeiro ficou sozinho aqui. Aí, eu já fiz aqui o relevinho pra trás nele, porque esse primeiro foi o relevo pra frente. Chegou no finalzinho, vocês vão fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha... Pra fechar essa parte aqui. Ele já deu mais uma funilada. Conforme vocês vão fazendo a carreirinha de punho, ele vai dando mais uma fechadinha, tá? Mas depois eu vou deixar as medidas certinhas pra vocês aqui, tá? Agora, nós vamos continuar fazendo carreirinhas de punho. Aí, vocês vão fazer quantas vocês quiserem. Tipo assim, tem que dar uns 15 centímetros essa toca no total. Então, dependendo do ponto de cada um, vocês vão trabalhando as carreirinhas de vocês. Eu vou ver aqui se com umas quatro, cinco, já vai ser o suficiente pro nosso punho atingir a nossa toquinha aqui com 15 centímetros, tá? Mas eu vou fazer e vou voltar com vocês. Aqui, ó, nós fechamos com ponto baixíssimo. E agora, os relevos vão continuar do mesmo jeito. Que nem esse primeiro aqui, o relevo é pra frente. A próxima, o relevo tem que ser pra frente de novo. Então, a gente faz uma correntinha, entra de frente, abraçando o nosso pontinho aqui e puxando o fiozinho e fazendo um ponto baixo. E aí, sobe mais duas correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. Ó, o relevo ficou pra frente. Laça o fio, vem no pontinho que o relevo é pra trás, entra de trás pra frente, passando na frente do ponto e fazendo o relevo pra trás. O trabalhado da nossa toquinha vai aparecendo agora conforme as carreirinhas que vocês vão fazendo. Na parte do punho, não precisa fazer um ponto muito frouxo, não. Porque a gente precisa fechar um pouco mais, então, pode ser mais apertadinho na parte do punho, tá? Lacei o fio, ó, aqui o relevo é pra frente. Então, a gente entra de frente pra trás do mesmo jeito. É, vocês já sabem como que faz essa parte do relevo. É na parte que nós rechamos aqui, ó. Chegar no final da carreira, vai fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, vai fazer uma correntinha e aí já faz um ponto baixo entrando de trás pra frente e pro relevo ficar na frente, tá? E vocês vão continuar essas carreirinhas de punho até ele dar uma funilada maior e atingir os 15 cm de toca. Eu vou trabalhar o meu aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês quantas carreirinhas eu trabalhei. Pessoal, olha só. Eu finalizei a nossa toquinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Eu fiz cinco carreirinhas de relevo, tá? Olha como fica lindo. Depois que vocês vão fazendo até a segunda carreirinha, não dá pra perceber tanto a... O formato que vai ficar, né? O nosso punho, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz cinco carreirinhas do ponto relevo. E aqui na nossa última carreirinha, ó, eu só passei um contorno. Uma carreirinha de pontos baixos em volta dela toda, só pra fazer um acabamento, tá? Aí, ela ficou assim. Gente, ela ficou linda demais. Eu vou medir aqui pra vocês. Olha só. E ela não ficou pequenininha, não, viu? Ela ficou grandinha. É... Eu falei no começo do vídeo, essa toquinha aqui, dependendo da criança, até uns seis meses dá pra usar. Olha só. Daqui da onde a gente começou, até aqui embaixo, ó. Quinze centímetros. O que passou de quinze centímetros foi aquela carreirinha de ponto baixo que a gente fez aqui, só pra fazer um contorno. Por isso que a gente trabalha os doze centímetros e depois mais uns três centímetros de borda, tá? Aí, de largura, ó, ela ficou com 18 centímetros, 18 centímetros e meio. Mas eu tô colocando nessa parte mais larga. Aqui nessa parte mais estreitinha, ó, tá dando 16 centímetros. Porque foi afunilando, por causa do nosso punho. Mas o punho tem um pouco de elasticidade, tá? Então, tá as medidas pra vocês certinho aí, ó. Ó, depois que eu dei uma espichadinha, já foi pra 17, ó. Tá vendo como que o... A lã espicha demais. Aí, aqui é bom ter um pouco de folga na parte da cabeça, pra não ficar apertado. E se a criança for bem cabeluda também, né? Então, a medida da nossa toquinha foi essa. Vou mostrar pra vocês uma outra que eu fiz. Essa daqui ficou bem pequenininha, ó. Eu fiz menor, tá? É o mesmo modelinho. Só que aqui, a gente começa com 16 pontos altos. Essa aqui eu comecei com 14. Olha como que ela ficou bem mais estreitinha. Essa daqui é pra bebezinho mesmo. Às vezes, até acho que é um primaturo. Essa daqui, ó. Eu só vou medir, só por curiosidade, tá? Porque a gente fez, foi essa aqui. Essa aqui eu fiz um pouquinho menor. Ó, essa daqui, ela tá dando 15 centímetros dobrada. Quer dizer que é uma circunferência de 30. Agora, o tamanho, o comprimento aqui, tá dando 15 centímetros, tá? Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, é nessa parte aqui, ó. Tá? E se quiser fazer uma toca um pouco maior pra uma criança maior, a hora que chega nessas carreiras de aumento aqui, é só fazer mais uma. Quanto mais carreiras vocês vão fazer, né? E aí, outra coisa também, se a criança for maior, é mais carreiras aqui também. Aí, não vai ser 12 centímetros. Aí, vocês podem colocar mais, tá? É questão de ir medindo mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Olha, sobrou muita lã, muita mesmo. Não consumiu quase nada. Não peso lã, pra quem perguntar, tá? Não peso, porque eu vou fazer outros trabalhinhos aqui. É só pra ensinar vocês mesmo. E aí, se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí, se inscreve no nosso canal. E fiquem todos com Deus. E até a próxima aula.